Cláudia Flores participa do programa Quinzena Aumento, mostrando produções especiais em arranjos artificiais e as flores naturais que têm um outro efeito, né? E a Suzana está aqui hoje no programa para falar sobre decoração de casamento. Nós temos umas imagens de um casamento que ela fez há algum tempo atrás, luxuosas. Nós vamos falar agora com a Suzana. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, Valdeci? Prazer em receber você aqui no nosso primeiro programa do ano. Seja bem-vinda. Igualmente para vocês aqui, todos que estão aqui conosco mais uma vez, né? Mais uma vez. E um ótimo, feliz, eu digo sempre assim, 2014 chegou e chegou com tudo, né? Vai vir com tudo. O importante é você acreditar nisso. Acho que já começa por aí. Depois trabalhar é problema, todo mundo tem. A diferença é como você encara isso. E você encara muito bem. E vamos começar com festa. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, né? As pessoas sabem, mas sempre é bom relembrar e mostrar o teu trabalho e toda a sua equipe. Você faz muito casamento, aniversário, festa de 15 anos, tudo isso é uma coisa que você faz muito no seu trabalho na loja. Isso. A parte de eventos, né? Tem toda uma equipe que a gente estrutura e nós trabalhamos, como você colocou, com diversos tipos de eventos. De tamanhos diferenciados, né? Desde um evento pequeno, um salão de festas, uma formatura, uma comemoração de aniversário de casamento, enfim. Até um casamento maior, né? 500, 600, 800 pessoas. Sim, esse casamento que a gente vai mostrar é um casamento para 300 pessoas, né? Em clube. Nós trabalhamos também com a parte de tecidos. Então, muitas vezes, o local que você vai utilizar precisa de alguma parte de investimentos em tecidos. Então, nós também fizemos toda essa parte. Mobiliário, você me falou também. Mobiliário também. Isso, uma peça diferenciada. Na verdade, a pessoa diz o que quer e a gente estrutura. E você vai atrás de tudo isso e mostra do jeito que ela sempre sonhou. Exatamente. Esse casamento, você me falou que usou muita flor branca, basicamente branca. A igreja foi toda branca. A proposta da igreja não era trabalhar uma proposta com arranjos altos, mas não assim que poluísse, uma coisa mais leve. Intercalado daí com... O branco já dá esse efeito, né? É, intercalado com peças baixas. Então, nós fizemos, foram arranjos do início, meio e final do corredor, com jarros brancos, altos. E daí nos intervalos, nós trabalhamos daí só com mosquitinho, para deixar a igreja mais leve, o corredor mais suave. Ficou uma coisa delicada e suave. Sim, combinando com a proposta da noiva. A noiva também era uma noiva muito delicada, então a gente trabalhou assim. E o clube? O clube você fez? É, o clube... Deu umas pitadas de cores. O clube já na própria escadaria, né? A gente trabalhou com os galhos secos, com aplicação de flores, tudo na linha branca. E daí investimos um pouco de iluminação também, né? Lâmpada leve. E daí quebra o branco, dá uma nuance. E daí o hall de entrada a gente trabalhou com tecido. Foi lá no caldo, então a gente teve que fazer uma forração de tecidos naquela parte de entrada. Vai dar um super efeito, né? E deu um efeito, né? Trabalhamos com o deck também, utilizamos daí... Aí que entra a parte de móveis, né? Um móvel em dourado. E daí na entrada, pra dar um diferencial do salão, a gente utilizou a flor amarela. Pra dar um diferencial que o restante da decoração... Pra ficar tudo pálido. Isso, nas mesas, assim, já entrava dentro do salão, já tinha um tecido em marrom, né? Que a gente procurou daí jogar com o branco, junto. E daí mesa que deu diferencial foi a mesa de doce. A mesa de doce, sim, nós exploramos vasos amarelos. Exploramos vasos amarelos e exploramos as flores também amarelas em composição. Mesa de noivos também, a gente colocou uma mesa diferenciada, né? Uma peça diferenciada. Daí um arranjo alongado. Trabalhamos daí na mesa de noivos com orquídeas, né? Daí a gente fez um trabalho... Mas sempre o branco. Sim, na mesa de noivos, daí na mesa dos convidados, que nós trabalhamos todo branco. Daí foi composição. Teve caçais... Engraçado, você falando é uma coisa, você olhando as imagens é outra coisa, né? É, exatamente. Enche os olhos, nossa, como dá um efeito... Nessa proposta foi feito um arranjo, assim, alguns arranjos altos só de mosquitinho. Outros com a stromélia e vizianzos, outros baixos... Você não se prendeu a um tipo de flor? Não, não. Tinham mesas de... As mesas eram com arranjos diferenciados e as flores também. Você sabe que eu gosto muito disso. Tem um narco que vem com casamento, mas eu acho muito legal, por exemplo, você usar aqui branco, mas usar flores diferentes. Os arranjos não precisam ser iguais, pelo menos na minha opinião, porque continua tendo harmonia, porque a harmonia vai pela cor daí, né? Tem harmonia na cor. É, na cor você conseguiu dar, você harmonizou, né, todo o ambiente. Aí elas seriam diferentes e dão um toque. Dão um toque. Então, assim, por mais que você olhasse por um lado, você sabia que era branco, mas o modelo era diferente. E a flor era diferente. Então você prende, principalmente, né, as pessoas que gostam dos detalhes, elas fixam os modelos também diferenciados, assim, e dá um efeito diferente na festa. Mas isso tudo porque era a proposta e o estilo da noite. Não quer dizer que você não pode fazer uma roxa com o amarelo. Não, a gente já fez, inclusive, né? Já mostrei aqui em programas anteriores. Ah, mas tinha uma festa de 15 anos, né? De 15 anos. Roxo, amarelo. Então a gente já fez. Então existem propostas que daí vai, trabalham no roxo, no lilás. E tem propostas que são bem diferentes. A gente tem um outro casamento que a gente deve mostrar daqui uns dias, que já é um casamento um pouquinho... A igreja foi uma capela, foi menor, né? Mas foi todo branco também. Ah, é? Mas ela fez uma... Um outro estilo. É, um outro estilo, com modelos de arranjos mais delicadinhos ainda, não tinham peças altas. Tudo em função do ambiente também. Tem que ver se o ambiente requer que você utilize uma peça alta ou não. É, de acordo com o estilo mesmo do local. Vai muito do jeito, do estilo da pessoa e da proposta do casamento. Isso tudo é discutido. É, e hoje em dia tem muita opção, né, Val? Hoje em dia você pode estar trabalhando com arranjos altos, baixos, com composição de flores, cores, né? Tem um outro casamento. A liberdade é muito maior. Isso. Casamentos menores, então a gente está explorando muito a composição de flores e de cores também. Por isso que ela está no mercado há mais de... Esse ano a gente vai completar 40 anos. 40 anos! É, em dezembro, em dezembro a loja completa 40 anos. Nós precisamos de uma festa de 40 anos. Vamos cobrar ao vivo já para você fazer alguma coisa. Esse ano em dezembro. 40 anos! É, dia 10 de dezembro a loja flores começa já uma nova história, né? Vamos começar. Eu já digo, já iniciamos os 40, né? Já entrou nos 40. Já entramos nos 40 anos, sim. Muito bem. Comemorando seus 40 anos, final do ano, anota na sua agenda, você que é cliente dela, já começa a cobrar, de repente está em um evento aí de 40 anos. Porque 40 anos não é para qualquer um. Se manter no mercado há 40 anos, no ramo de flores, eu imagino quando sua mãe começou. Porque isso começou, não foi contigo, né? Foi com a sua mãe e aí... Mas você está à frente da loja já há quanto tempo? Eu já estou à frente da loja há 32 anos. Não, quase. Mas junto com ela, né? Daí depois... Não, mas tudo bem, mas você já estava no processo. Sim, já. Sempre acompanhei. Na verdade, eu comecei menina dentro da loja com ela trabalhando. Que loucura. Parabéns para você, para a sua família, para todo mundo. Eu tenho que agradecer a todos os clientes, né? Porque a loja é o que é graças... Graças aos clientes. A confiança depositada em toda a nossa equipe. É, mas a evolução, né? Porque você tem que estar se mantendo atualizado. Porque é um mercado, eu acho, muito sensível esse das flores. É uma coisa muito, sabe? Eu acho que tem que ter talento para trabalhar. E você lida com um produto que é um produto perecível, né? Então, isso, a responsabilidade é muito grande, não é? Então, mas graças a Deus, nossos amigos e clientes confiam na gente. Nós estamos tendo mercado. Cada vez crescendo mais. Se você já tem sua data marcada para casamento, aniversário, 15 anos, enfim, não importa o que você queira. Você liga, marca um horário, conversa com a Suzana, eles discutem os detalhes. E no dia você tem um evento como esse. Obrigado, sucesso. Eu te agradeço. Flores, presentes, arranjos, decoração e buquês. Cláudia Flores, sempre um detalhe a mais.